É vaquejada! Vamos embora, Mega! Olha pra isso! Menino mais nervoso! Toma aí o pisapé! De novo! Oxi! Eu fico apelando pra isso mesmo, né, véi? Você que é bom! Não é você que é o pomba louca! O caba tá doido! Eu também tô doido, Mega! Esse murro aqui, véi! Quando pega, chora a mãe, chora a menina! A bomba da pet! Essa aqui magoou! A pau acabou de chegar a ver o seco e a mão entrou aqui, é o bufo! É, derrubei o buo, é! Na boquinha, filho! Pegou, magoou! Perdendo que nem Keng aqui, véi! Tá bom, aqui o bagulho é easy, véi! Cocão do amor! Meu irmão, o cara me deu um cocão, véi! Eu tava nem me levantando ainda! Aí, caiu fedendo, viu, véi? Eu perdi! Eu perdi! Tá na vez dos homens brincar! Ó, eu tiro um braço pelo meio da cara! Não, peraí que eu tava bem! Pegou na boquinha, filho! Não! Pode fechar o caixão, que aqui o pai tá bem! Tá bom, tá bom! Não contavam com minhas tu- Por que ele ganhou eu, que eu tava batendo? Aaaaaaah! And there's the uppercut! And he's out! Adeus, parentes!